Oi pessoas, hoje eu tenho uma novidade E a novidade é que finalmente vai ter uma história pra eu contar Finalmente Peraí, deixa eu tomar meu remédio Então, hoje eu vou contar a história que aconteceu comigo e com meu amigo Com meu amigo não, com meu tio, o doidão lá Então, lá estava eu nessa cozinha com meu tio Aí, do nada, estava um tédio, deu um tédio lá, nada pra fazer Aí a gente teve a brilhante ideia de fazer um smoothie challenge Você sabe o que que é, né? A gente pegou tudo que tinha na geladeira Tudo que tinha na casa de comida A gente juntou tudo, colocou na mesa Fez o sorteio pra gente sortear o que que ia colocar no liquidificador pra bater E depois a gente bebeu tudo e ficou doidão lá Aí, do nada, eu senti o gosto de pimenta Aí, pra fazer graça, eu coloquei minha cabeça dentro do tanque E coloquei água na minha boca Aí o Estevão ficou rindo Aí, quando eu fui levantar a cabeça, eu quebrei a torneira E o Estevão não acreditava nisso Aí, ele tampou o buraco que quebrou a torneira E eu comecei a rir dele Aí, a água se espalhando e eu rindo dele E ele chorando Aí, no final, teve que juntar meu tio, minha avó, minha tia, eu e o Estevão Pra limpar tudo aquilo E depois eu fui contar pra minha mãe E castigo por uma semana sem celular E, então, deu nisso, né? Né, Estevão? Ai, ai É... Não esqueça de deixar o like e se inscrever Tchau